Eu conheço um cara que diz assim Os meus amigos não tem defeitos E os meus inimigos se não tiverem a gente coloca Eu não concordo muito com ele, mas Esse raciocínio parece que vive na cabeça De algumas cucas não maravilhosas Porque tem algumas pessoas que não gostam de Roberto Carlos E a gente já tratou disso aqui várias vezes E essas pessoas que não gostam de Roberto Carlos Às vezes procuram um pelo num ovo Pra tentar apontar o dedo pra Roberto Carlos A gente vai falar nesse vídeo Sobre o Comendador Roberto Carlos Agora Sabe, eu tava falando justamente dessa polêmica Que existe, esse preconceito que existe Entre homens De certa idade Não, você não é de certa idade Você é muito forte Nesse trecho do especial de Roberto Carlos Quantos comendadores você acha que tinha nessa cena? Um Nenhum Nenhum Dois Hã? Bom Uma resposta possível Seriam dois comendadores Eu acho que o mais correto seriam dois comendadores Por quê? Alexandre Nero Fez o papel do comendador Na novela E fez tanto sucesso como comendador Que foi cantar junto com Roberto Carlos Aliás, o Alexandre fez parte de uma banda E ele é cantor Roberto Carlos recebeu não uma Mas várias comendas Se ele recebeu comendas Ele é um comendador Então Verdadeiramente Ele é um comendador E ninguém ganha comenda Sem ter feito absolutamente nada Pelos seus lindos olhos azuis E a gente vai aproveitar e falar de algumas Algumas das comendas Que Roberto Carlos recebeu Para a gente tocar num assunto muito chato Um assunto Que vira e mexe A internet explora Aponta o dedo Roberto Carlos foi condecorado Pelo regime militar Então ele apoiou o regime militar Que coisa boba Absurda Então acompanhe o vídeo Para você entender Quais são essas afirmações E o porquê que elas não fazem sentido Agora Se você é igual Aquele meu conhecido Para o qual Se os inimigos Você não tiver Nenhum defeito Você vai colocar um defeito Então amigo Por favor Você pode parar De assistir o vídeo Aqui Tá certo Porque por mais Que eu fale Por mais Que a gente mostre Argumentos E fatos Você não vai gostar De Roberto Carlos E eu nem quero Que você passe A gostar de Roberto Carlos Sinceramente Não quero Agora Se você gosta De Roberto Carlos Ou se você gosta De história Por favor Siga o vídeo Até o final Vamos lá Eu vou começar logo Pela medalha O pacificador Essa medalha Era uma medalha Que foi instituída Em 1953 É uma honraria Do exército brasileiro Em 1973 Roberto Carlos Foi um dos agraciados Com a medalha O pacificador Essa medalha É concedida Para pessoas Que de alguma forma Contribuíram Com o exército Dizer que Roberto Carlos Apoiou a ditadura E por isso Foi premiado É a gente Restringir a vida De Roberto Carlos A uma coisa Muito pequena Se faço alguma coisa Sempre alguém Vem me dizer Que isso Ou aquilo Não se deve fazer Restam meus botões Já não sei mais O que é certo Então quer dizer que Como o exército Deu uma medalha Para Roberto Carlos É porque ele era Colaborador do exército Ah Então é esse o raciocínio E se As pessoas Que eram contrárias Ao exército Ou contrárias À ditadura Premiassem Roberto Carlos Então ele seria De qual lado É por isso Que esse raciocínio É um raciocínio Muito raso Nem Roberto Carlos Foi agraciado Por apoiar A ditadura Recebendo A medalha Do exército Por isso Nem Ao receber As outras Medalhas Que a gente Vai ver Aqui ao longo Do vídeo Ele era Considerado De esquerda Ou guerrilheiro Ou coisa Que o valha Então Apenas Esse argumento Não consegue Se sustentar Pensamentos Que me Afligem Roberto Carlos Também recebeu A medalha Da ordem Do mérito Da imprensa Eu pergunto Quem mais Combateu A ditadura Se não A própria imprensa A imprensa Que foi censurada A imprensa Que foi combatida A imprensa Que teve Censores Trabalhando Ou dentro Da própria Instituição Ou tendo Seu material Sendo revisto Por censores E Roberto Carlos Recebe A condecoração Da ordem Do mérito Da imprensa E recebe Das mãos De quem Os pés Desse homem Bom Que só tem Amor No seu coração De Austregésilo De Ataíde Ele era Simplesmente O presidente Da academia Brasileira De letras Um cara Que foi Exilado Um cara Que foi Mandado Embora Do Brasil Quando ele Começou A reclamar Da ditadura De Vargas Ele Que foi Condecorado Na ONU Ele Que morou Em vários Países E que se tornou O presidente Da academia Brasileira De letras Por que Será Que A ordem Do mérito Da imprensa Foi dada Para Roberto Carlos No início Dos anos 80 Ainda Durante A ditadura Ele é Um mensageiro Da alegria E jamais Da dor Será Que era Porque ele Estava ajudando A ditadura E as pessoas Do outro lado Queriam trazer Roberto Carlos Para o seu lado Será Que eram Dois times De futebol Um lutando Para poder ter O centroavante Do outro É claro Que não Foi por méritos De um lado Ou do outro Nem todo mundo Que recebeu A medalha Do exército Era a favor Da ditadura Porque O fato De você ser Contra a ditadura Não significa Dizer que você Era contra O exército O exército É uma instituição Vigorosa E necessária Em todos Os países A ditadura Não E tem diferença Entre uma coisa E outra Preste atenção A medalha Era uma medalha Do exército Não é uma medalha De condecoração De apoiador De ditadura A medalha O pacificador Então nós já temos Duas medalhas Uma medalha Falando Das pessoas Que utilizam Esse episódio Para dizer Que Roberto Carlos Foi a favor Da ditadura E temos A medalha De Austregésilo De Ataíde Entregue A Roberto Carlos Como sendo A ordem Do mérito Da imprensa E essa medalha Ninguém fala Por que que não se fala Porque aos inimigos Se não tiverem defeitos A gente coloca Talvez seja por isso Vamos para outra medalha Esse herói calado Um abençoado Tem uma outra Condecoração Uma outra medalha Uma outra Comenda Que Roberto Carlos Ganhou É a comenda Da ordem Do Rio Branco Uma das mais altas Condecorações Do país Foi você Quem me escolheu Para governar O nosso estado De emoções Essa condecoração É o país Reverenciando Pessoas Do mundo Inteiro E Roberto Carlos Foi uma dessas Pessoas Que recebeu A ordem Do Rio Branco Uma medalha Uma comenda O comendador Roberto Carlos Ocorre que essa comenda Foi entregue Durante o período De Ernesto Geiser Ou seja Durante a ditadura Um dos períodos De maior movimentação Da obra De Roberto Carlos Roberto Carlos Sendo agraciado No mundo inteiro Com homenagens Seus discos Invadindo Vários países As suas músicas Sendo regravadas No mundo inteiro Roberto Carlos Sendo requisitado Para shows E apresentações Na televisão Em todos os cantos Do mundo E aqui o Brasil Não poderia Lhe render Uma homenagem Porque se rendesse Uma homenagem Ele estaria sendo Cooptado Para a ditadura Mas Roberto Carlos Recebeu a homenagem Uma das maiores A Ordem Do Rio Branco Agora vamos falar Sobre ela A Ordem Do Rio Branco Foi criada Por ninguém Menos do que João Goulart Ora vejam só O presidente João Goulart Que foi deposto Arrancado do posto Pela ditadura militar Foi ele Quem criou A Ordem Do Rio Branco Que coisa interessante Não é? Alguns dos nomes Que já receberam A Ordem Do Rio Branco Gilberto Gil Ora vejam só Gilberto Gil Já recebeu Pelé Já recebeu A princesa Madeleine Da Suécia Já recebeu O seu irmão O Felipe Da Suécia Também já recebeu A comenda Da Ordem Do Rio Branco Seriam eles A favor Da ditadura Do Brasil Ah, mas foram Em momentos Diferentes A comenda É a mesma O sentido É o mesmo Ah, mas Se Roberto Carlos Receber Então Ele Essa comenda Já não vale Talvez o raciocínio Seja esse Quer mais um nome? Ban Kim Moon O sul-coreano Que foi secretário Geral das Nações Unidas Já recebeu A Ordem Do Rio Branco O secretário Das Nações Unidas Você acha que o secretário Das Nações Unidas É a favor De ditadura? Essa comenda Representa exatamente O que Meu amigo? É a mesma medalha Vamos pra frente Eu sou um super-herói Dezenove de março De mil novecentos e noventa e dois Roberto Carlos estava no Espírito Santo Estado onde ele nasceu Recebendo uma outra comenda A comenda Augusto Rusch Exatamente O pesquisador Augusto Rusch Que já foi reverenciado no mundo inteiro Pelas suas pesquisas científicas Teve a sua fotografia Sua efígie Gravada em uma das notas Na época do Cruzado Tem medalha Da Academia de Ciências Também Com o seu nome E no Espírito Santo Roberto Carlos Foi agraciado Com a medalha Com a comenda Augusto Rusch Pelo trabalho que ele representa Gritando em favor da natureza Da ciência Do meio ambiente Quem entregou essa comenda Foi o governador Albuíno Azeredo Albuíno Azeredo Um cara que foi peão de obra Chegou a governo do estado O segundo governador negro da história desse país E que era do PDT Partido tradicionalmente ligado à esquerda nesse país Eu queria ser civilizado como os animais Receber uma comenda De uma pessoa Com esse histórico anterior Acho que também significa alguma coisa Porque as pessoas só ficam imaginando Foi a favor, foi contra a ditadura O que o cara canta não vale A obra que ele faz em favor da natureza não vale Os trabalhos que ele faz em favor da criança não vale O especial que se ficou mais de 24 horas no ar arrecadando dinheiro não vale Os shows beneficentes em prol de instituições assistenciais não vale Nada vale Ele está condenado para todo o sempre Amém Tem mais Vamos falar de Augusto Pinochet Vamos aproveitar o vídeo e falar de Augusto Pinochet também Não tenho nada com isso Nem vem falar Se você está num show e recebe a visita de um presidente da república do país em que você está O que você faz? Você sai do palco? Você manda expulsar o presidente do palco? É uma situação muito delicada Você pode tomar qualquer uma dessas atitudes Sua cabeça vai dizer E o respeito às outras 10 mil pessoas que estão ali O que você diria para aquelas 10 mil pessoas? Não farei o show Eu vou embora Vocês procurem seus ingressos Vocês procurem derrubar o seu ditador favorito de plantão Era assim que você iria fazer? Não sei qual seria a sua reação A de Roberto Carlos Um cara educado Foi De cumprimentar a autoridade máxima do país Isso não significa dizer que ele estava apoiando a ditadura de Augusto Pinochet O seu aplauso recebe esta noite O senhor Roberto Carlos Roberto Carlos é a primeira vez que você foi a Chile, no ano 75 Você chegou ao Festival de Viñas, você acuerda? Sim Eu sei que não tem que perguntar de política A você não gosta, não se mete em política Mas nesse festival, muito recordado Estava aí no público, você acuerda? Estava Pinochet Sim Tempo que aqui estava Figueiredo Sim Você acuerda que você o saludou? Sim A presença de um presidente de um país Isso para mim É um orgulho Muito obrigado, senhor presidente Muito obrigado, don Augusto Pinochet Obrigado Saludei ao presidente do país E isso não é uma atitude política É uma atitude de educação A paz é recente no país Tem só um ano E só foi possível Depois da morte de Jonas Savimbi Em fevereiro de 2002 Ele liderava os grupos armados Que matavam civis E espalhavam terror para conquistar o poder Neste momento estamos todos angolanos felizes Felizes pela paz É paz, paz é muito bom Muito bom mesmo Viver num país sem guerra É viver em irmandade Em união E em paz com todo mundo Um país sem guerra É um país com muita alegria Muita alegria Muita unidade E muita reconciliação Na sexta-feira Os angolanos se reuniram Para comemorar o primeiro ano de paz É um momento muito especial para os angolanos Para vocês terem uma ideia Quem tem 40 anos de idade aqui Só agora Está tendo a chance de viver num país em paz Sem conflitos Uma sensação nova Diferente E que eles decidiram comemorar com um brasileiro Que aqui também é conhecido como o rei Esse amor de mais antigo Durante muito tempo em sua vida Foram três shows em Luanda Qual o significado de você cantar a paz Neste país Quando o mundo inteiro assiste uma guerra É delicado isso Porque aqui a gente está festejando a paz Aqui em Angola Esse show inclusive em comemoração Esse show que estou fazendo aqui Em comemoração A paz Depois de tantos anos E Enquanto isso O mundo Todo Nessa angústia Nessa angústia terrível Da guerra que nós estamos vendo O que me emocionou muito foi ter o presidente O José Eduardo O presidente José Eduardo No palco Eu sei que é uma coisa que ele nunca fez E as coisas que ele me disse Eu quase chorei São coisas tão perfeitas São coisas que a gente fica sem saber Se é trabalho de homem ou trabalho de Deus Quem deve derrubar as suas ditaduras São os povos dos seus respectivos países Seja ele Brasil Seja ele Angola Seja ele Chile Nós, o povo É quem derrubamos Através do que diz a Constituição Fora isso É ilegalidade Roberto Carlos cumprimentou Então se Roberto Carlos cumprimentou Aquele presidente Ele era a favor daquela ditadura Show E quando ele cumprimentou a Dilma Rousseff Ele era do PT? Ele era de esquerda? Vamos ver as imagens Eu queria poder abraçar meu maior inimigo Foi uma situação inesperada? Não Ele foi ao Palácio do Planalto E a presidente Dilma Rousseff Vestiu um vestido Totalmente diferenciado Para dar um abraço em Roberto Carlos E dizer que era fã dele Cada dia a mais Eu sou seu fã Guerra que nada Não jogo granada Na terra do irmão A bandeira branca É universal Quero paz É pouco? Muito bem Pois tem mais Aqui em Fortaleza Nós tivemos um período Em que a prefeita de Fortaleza Era Luiziane Lins Ninguém mais identificada com a esquerda Ninguém mais identificada com o PT Do que Luiziane Lins E Luiziane Lins Contrata um show de Roberto Carlos Ela contratou um show A prefeitura A gestão da Luiziane Lins Contratou um show de Roberto Carlos E Roberto Carlos fez um show aberto Para todos No aterro da Praia de Iracema Um show para mais de 500 mil pessoas Um show gratuito Em comemoração Ao aniversário de Fortaleza Sim senhor E mais No início do show Ele agradece a prefeita de Fortaleza E cita o nome dela É o começo da história Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Não sai bom Por você A prefeitura preparou uma grande comemoração De aniversário para a nossa cidade Roberto Carlos na festa Fortaleza Como é grande o meu amor Por você Dia 13 na Praia de Iracema Às 20 horas Vamos juntos Declarar o nosso O comercial tem um minuto E vai falar Do aniversário de Fortaleza E mostra imagens De Roberto Carlos E as pessoas Em vários pontos turísticos De Fortaleza Cantando Ou tentando Cantar Um trecho da música Como é grande o meu amor Por você Que era o tema Do aniversário de Fortaleza Daquele ano Construindo a Fortaleza Bela Esse fato faz com que Roberto Carlos Seja De esquerda Seja de direita Seja a favor do PT Seja a favor do governo De Luiziane Lins Não É um gesto De educação E de delicadeza Que todo mundo Deveria ter Eu acho isso Mas Os meus amigos Não tem defeitos E os meus inimigos Se não tiverem A gente coloca Essa frase Que não é minha E eu não a uso Essa frase Se tiver As pessoas Que não gostam De Roberto Carlos Vão pegar Cada palavra E vão buscar Um erro Um defeito Algum detalhe Para transformar Em uma nova onda Fica pra você Que não é o radical Do contra Fica pra você Refletir Fica pra você pensar E fica pra você Tirar a sua conclusão Eu Acho Que Roberto Carlos Por educação No início De cada governo E eu vou mostrar Pra você aqui Agora Ele sempre Tem A voz Da esperança Foi assim Lá no Plano Cruzado 1986 Roberto Carlos Em Recife Foi perguntado Sobre o Plano Cruzado Sobre Sarney E ele deu uma palavra De apoio De incentivo Porque quando as urnas Se fecham E que sai o resultado Da eleição Tem-se um presidente Goste você dele Ou não A partir dali Ele é o presidente De todos Se ele errar Vamos cobrar Se ele acertar Vamos aplaudir Gostando ou não Afinal É pra isso Que ele tá lá E Roberto Carlos Foi a favor Do Plano Cruzado Se não deu certo A gente não tinha Bola de cristal Pra saber Mas ele se posicionou No aspecto político Você tá confiante Com esse novo pacote econômico Com a nova república Enfim Ele afetou em alguma coisa Roberto Bom, a primeira pergunta Tô Mas também Eu gasto a mesma coisa Eu não passei a gastar mais Mas aí Então o posicionamento Relativo Bem, eu acho Não, eu acho que foi Foi bom Se congelou o preço do disco Eu acho isso ótimo Mas também congelou O preço do feijão Essas coisas assim Eu acho que essa medida É fantástica Bom, o que você me perguntou Se eu tô Qual o teu posicionamento Você tá confiante Com o pagode Com o pagode econômico Eu tô sim Eu tô confiante sim Eu Tô Eu sempre fui muito otimista Né Mas essa confiança Não só faz parte Do meu otimismo Não faz parte De uma coisa Que a gente tá vendo Eu acho que todo brasileiro Tá confiante em tudo isso Governo de Fernando Henrique Cardoso Foi perguntado várias vezes A Roberto Carlos Se ele era a favor Da reeleição Era um momento delicado As pessoas estavam questionando O Brasil foi levado a se questionar E uma lei Da época do Fernando Henrique Foi aprovada Para que o presidente Pudesse se reeleger Roberto Carlos Respondeu assim Você não gosta de política Mas acha que um presidente Deve exercer Quatro ou cinco anos de mandato Depende do presidente Né No nosso país Mas Depende do presidente Quando a gente tá satisfeito Com o presidente A gente sempre tem vontade Que ele Né Continue Quando a gente Não tá satisfeito com ele A gente tem vontade Que ele pare até antes Dos quatro anos Em geral Acho que realmente A reeleição é uma coisa Bastante sensata Às vezes um presidente Não tem realmente tempo De fazer o seu trabalho Em quatro anos E eu concordo com ele Eu acho que se tá bom A gente pode continuar Se tá ruim A gente tira De uma forma democrática No voto É simples assim E o próprio Fernando Henrique Um cara que foi exilado Um cara Um dos caras Que ajudou A criar o conceito Lá do PT Um cara que esteve Junto de Lula No início da criação Do PT Embora tivessem Correntes diferentes Um cara Sempre Colocado À esquerda Do espectro político Um dos seus últimos atos Foi condecorar Roberto Carlos Com a ordem Do mérito cultural Do Brasil Fernando Henrique Cardoso Um cara de esquerda Um cara que sofreu Com a ditadura Condecora Roberto Carlos Um cara que Teria servido A ditadura Seria homenageado Assim Por Fernando Henrique Cardoso Um cara que foi exilado Não faz sentido Eu sei Que flores Existirão É pouco? Muito bem Hoje tem mais Estou tentando muito Para resolver algumas questões Enfim De impor algumas coisas Dos pensamentos dela As ideias dela Acho que ela está indo bem É uma luta grande Ela tem que ser muito forte Realmente Para impor tudo aquilo Que ela pensa E eu acho que A gente tem que Colaborar em tudo Que a gente puder Para a Dilma Fazer Realmente o melhor O que está achando Roberto Da situação política Atualmente No país Está achando que O presidente Está fazendo um bom governo Eu acho que o Bolsonaro É muito bem intencionado Tem que ter muitas dificuldades Com o pessoal Que está à volta dele Mas eu acho Que ele é muito bem intencionado E já tem conseguido Algumas coisas E vamos torcer Vamos torcer Vamos torcer Para dar certo Vamos torcer pelo país Entende? Que está aí Na mão dele E no Congresso Essa coisa toda Eu sou alguém Vem livre Não sou um escravo E nunca foi senhor Eu Simplesmente sou um homem Que ainda crê no amor A gente poderia estender esse vídeo Por sei lá quantos minutos Por horas Num sem fim De argumentos Mas Acho que já dá Para a gente abrir Um leque de reflexões Espero Que tenha contribuído Para melhorar Um pouco mais O debate Que nesse momento Eu só vejo Um lado batendo Não estou vendo Ninguém defendendo Então Estou levantando a bandeira Da defesa De Roberto Carlos Talvez um dos primeiros Conto com você Então Para deixar o like Aqui no vídeo Por favor Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Com os amigos Quem agora Falar sobre Medalha do Pacificador Pinochet Seja lá o que for Manda o link Desse vídeo Para a pessoa Dar uma olhadinha Agora se for daquele tipo Que coloca Defeitos Nos inimigos Deixa o cara Falar sozinho Tá bom? A gente fica falando Porque aqui a gente Tem um milhão de amigos E a gente tem amor No coração Um grande abraço Até a próxima Muito obrigado Quem me dera Que as pessoas Que se encontram Se abraçassem Como vamos Como eu fico Labyrino 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 L Finanzas